A Cultura FM apresenta Nas Cordas do Choro, produção e apresentação Paulo Córdova. Olá, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM, 100,9, a rádio que toca Brasília. A partir de agora, aperte o cinto, se ajeite na poltrona, chama todo mundo, pois começa o programa mais esperado da semana. É isso mesmo, Nas Cordas do Choro está no ar. Comigo, Paulo Córdova, este Chorão que vos fala na produção e apresentação do programa. Todo domingo, às 11 horas, com reprise quinta-feira às 20 e sábado às 9 horas da manhã. Porém, o programa continua na internet. É facebook.com.br nas cordas do choro, onde você tem uma verdadeira central de informações sobre o chorinho. É isso mesmo, fica antenado que lá, sempre na minha timeline, cai tudo de choro. É uma verdadeira central de informações sobre o chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, com certeza. Tem o nosso Instagram, que é arroba nas cordas do choro. E o nosso podcast, que é soundcloud.com.br nas cordas do choro, onde você pode curtir os programas em sua íntegra. É isso mesmo, vai lá na hora que você quiser e curte o programa e compartilha. Peço a todo mundo que curta, compartilha, comente e assim a gente fortalece o chorinho nas redes sociais. Hoje, um dia muito especial, graças a Deus, no Papo com o Chorão a gente traz Silvério Pontes. Para quem não conhece, ele fez parte daquela dupla famosíssima, fantástica, Zé da Velha e Silvério Pontes. Como eu sempre falei aqui, a menor big band do mundo, um trompetista dedicado à música brasileira, fantástico. Junto com Zé da Velha, eles marcaram a história do choro, gafieira, enfim, da música brasileira. E hoje, no Papo com o Chorão, esse fera. Vamos nessa? Com vocês, Papo com os Chorões. Muito bem, amigo ouvinte do programa Nas Cordas do Choro. É com grande prazer e uma honra e satisfação que eu recebo o grande trompetista Silvério Pontes. Ele que já se tornou uma lenda na música instrumental brasileira, na música brasileira em geral, com certeza. Silvério, uma honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Olá, meus queridos amigos. Eu sou o Silvério Pontes. É um prazer estar aqui no seu programa, Paulo. Nas Cordas e nos Sopros do Choro. Muito obrigado pelo seu convite. Maravilha, com certeza. Todos os instrumentos são muito bem-vindos aqui. Instrumentos de sopro, sanfona, violão, cavaquinho, esses são os de corda, né? Mas, enfim, aqui o importante é a música, não o instrumento, tá certo? Querido, bem, a gente está curtindo o seu CD Reencontro, que você lançou em 2016. Você tem uma parceria fantástica com o Zé da Velha, mais de 30 anos de parceria. Mas a gente quer falar aqui um pouco mais hoje sobre o lançamento do seu livro CD ou CD livro com Marcelo Cáudio, que vai ser agora em janeiro de 2022. Fala um pouquinho pra gente, Silvério. É verdade, Paulo. É isso que você falou tudo. O importante é a gente falar sobre a música, sobre o Choro, que é uma música, né? O primeiro movimento instrumental brasileiro, que é uma música nossa, rica. É sempre uma alegria poder conversar, né? E falar um pouco sobre o Choro, sobre a música do Brasil. Eu toquei muitos anos, sim, com o Zé, né? Trinta anos, tive o privilégio de estar do lado do Zé da Velha esses anos todos, aprendi muito com ele, né? O Zé traz o legado do Pixinguinha e a gente fez sete álbuns. Foi sempre um aprendizado tocar do lado do mestre. Infelizmente, o Zé parou de tocar, mas a música dele tá registrada aí nos nossos CDs. Esse, falando agora um pouco da parceria com o Marcelo Cáudio. O Marcelo Cáudio é um músico 20 anos mais jovem do que eu. É muito talentoso, né? Um pianista e acordeonista que toca super bem. Sempre tive admiração pela maneira dele tocar e como ele conduz a música, né? Um jovem músico muito talentoso. E a gente tem parceria em mais de 50 músicas. E com essa história da parceria, a gente resolveu fazer um formato diferente, né? Que é um livro com as partituras Cbemol e Dó, com o link e as músicas do disco. Nós vamos fazer uma série de cinco livros, né? Agora em janeiro, vamos lançar o primeiro livro com dez partituras. Na verdade, seria um 20, né? Que Cbemol e Dó, com harmonia, melodia, toda escritinha. E com acompanhamento pro músico tocar junto com a melodia e aprender. Acho que vai ser um material bem rico pras escolas. E o que é legal também é a coisa da renovação da composição, né? Porque eu, a minha formação sempre foi em cima do choro, da banda de música, então... E o Marcelo é filho de pianista, né? A mãe era pianista, o pai, que traz a coisa da música argentina, do tango e da música instrumental lá do Buenos Aires. E a gente resolveu registrar isso pra poder renovar a coisa da composição, né? Tem muita gente compondo bem atualmente e a gente resolveu fazer nesse formato até pra atrair um público de estudantes. Coisa boa! É isso mesmo! Vamos renovar aqui, como eu digo pra todo mundo, nas cordas do choro é o choro vivo. Claro que a gente apresenta os grandes mestres, como a gente acabou de falar do Zé da Velha, né? Herança traz o sangue do Pixinguinha. Porém, vamos botar pra jogo essas composições e como ultimamente, né? Tem sido fácil, tem ficado assim, entre aspas, fácil, quero dizer. Mas assim, como você falou, tem as partituras, tem o playback. Nas antigas não tinha esse tanto de coisa pra gente estudar, não, né? Bem, de qualquer maneira, quero te convidar e convidar os amigos pra gente ouvir no tempo do bonde, esse machichão super pra cima, fantástico, que você tem do CD Reencontro. Vamos nessa? Ah, pois é. É um prazer falar sobre esse machiche. Na verdade, esse machiche, ele teria que chamar No Tempo do Bond e das Bandas, né? Lembra, remete muito à história do Rio, quando o Rio é antigo, com os bondes circulando pelo centro e as bandas, né? As bandas que sempre foram presentes na minha vida. Eu sou do interior do estado do Rio, a minha formação é de banda. O machiche é muito ritmo. E a terceira parte dele lembra muito o trio de um dobrado, né? De banda. Então, eu fiz esse machiche com o meu parceiro Leandro Saramago, que harmonizou essa melodia. E nós gravamos no CD Reencontro, eu e Dudu Oliveira, né? Tocando flautim. Esse machiche, ele é bem animado e lembra muito as composições, assim, da época do Bom Filho, de Oliveira, da época do Candinho. E é até curioso, porque você falou que esse machiche era legal quando eu fui fazer o programa do Rolando Boldrin, lá em São Paulo. A primeira música que ele escolheu, que ele quis falar, foi sobre esse machiche no tempo dos bondes e das bandas. É uma alegria. Vamos ouvir, né? A primeira música que ele escolheu, Rolando Boldrin, lá em São Paulo. 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 Música Tira a bolinha Música Muito bem, muito bem amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9 A rádio que toca Brasília Você está ligadaço No melhor do chorinho de Brasília Do Brasil e do mundo, todo o universo e com certeza toda a galáxia É isso mesmo É o programa Nas Cordas do Choro Comigo Paulo Córdoba Este chorão que vos fala E a gente ouviu Silvério Pontes com Onde Tem Marmelada O anterior foi No Tempo do Bonde Lembrando que a gente hoje Estava tendo um papo muito especial Com Silvério Pontes, grande fera Um dos maiores trompetistas do Brasil Não só em técnica, porém Na sua representatividade para a música brasileira Com certeza Mas fica antenado A nossa página é facebook.com Barra Nas Cordas do Choro É isso mesmo Facebook.com Barra Nas Cordas do Choro Uma verdadeira central de informações sobre o chorinho Nas redes sociais Nosso Instagram é Arroba Nas Cordas do Choro É lá que também tem os papos com chorões E papo com as choronas Que a gente fez muita live durante a pandemia E o nosso podcast Que é soundcloud.com Barra Nas Cordas do Choro Soundcloud.com Barra Nas Cordas do Choro Onde você ouve os programas Sempre na sua íntegra No momento que você quiser E eu peço sempre que você Curta, compartilhe, comente E assim a gente fortalece com certeza O chorinho nas redes sociais A gente segue no papo com o chorão Com o grande trompetista Silvério Pontes Vamos nessa Com vocês Papo com os Chorões No programa Nas Cordas do Choro Hoje a gente está no papo com o chorão Aqui com o grande trompetista Um fera Realmente o nosso ídolo A verdade seja dita Porque há muito tempo que já toca aqui Os discos dele Com o Zé da Velha Então aqui Silvério Pontes, meu querido Vamos nessa, né, meu queridão? Maravilha, Paulo É uma alegria estar aqui no seu programa, né? Tocando As minhas composições Eu sempre falo que a gente compõe Para Para a vida, né? Eu nunca acho que a música é nossa É para todos É uma alegria estar aqui contigo Falando do De Choro Do Zé da Velha Do meu parceiro E falando com seus ouvintes Vamos nessa Maravilha, Silvério Para a gente é que é uma honra Recebê-lo aqui Conversar sobre Choro Falar sobre a música instrumental Vamos que vamos Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre aquele Choro na Rua A Roda de Choro Que vocês fazem aí Que é fantástica Essa coisa de De ir para a rua Tocar o Choro A gente vê como Juntam as multidões, né? E a gente teve uma experiência bacana aqui Com a Roda de Choro Do Tartaruga Lanches Aqui Em Brasília Que a gente arrecadava multidões mesmo Assim Tocando Choro Pixinguinha Como é que é esse projeto? Como é que surgiu essa ideia? Contem pra gente Ah, sim, Paulo Pois é, cara O Choro na Rua Foi uma coisa por acaso, né? Porque Foi na época do lançamento Da biografia Da dupla, né? Zé da Vera e Silvério Pontes Escrita pelo André Diniz Que é um historiador Aqui de Niterói E ele fez a biografia nossa E falou comigo Silvério, vamos fazer uma Roda de Choro Lá no Alfarabe Que era ali no centro do Rio Uma livraria O local era um pouco pequeno E ele falou Convido alguns amigos aí Pra gente fazer uma Roda Não sei o que Porque aí Eu e Zé Convidamos as pessoas Saiu no jornal Foi um buchiche bem bacana Na época Há cinco anos atrás Aí convidamos alguns músicos Henrique Casio Rogerinho Rogério Caetano A Daniela Spilma Dudu Oliveira Bebê Kramer E outros amigos Pra gente fazer uma Roda Lá no Alfarabe Que é a livraria Só que o local era pequeno Quando a gente viu Tinha muita gente A rua cheia A rua pequena Tipo a rua do Alvidor Aí eu falei pro André Vamos tocar na rua Vamos botar uma mesa ali Aí começamos a tocar Daqui a pouco a gente olhou Pra um lado e pro outro A rua lotada Tinha mais de mil pessoas Aí eu entendi que Depois daquele dia Que a gente tinha que tocar mais Nos lugares Na rua Principalmente Né Nas feiras Nas praças Por quê? Pra popularizar o Choro O Choro Sempre foi uma música Que E foi Era executada assim Lá no início Com Com os grandes chorões Peixinguinha Tocava nas praças Lá em Eu morei Lá em Olaria Um tempo da minha vida A gente tocava na rua Eu e Zé Aí a gente começou a ver Que o troço Poderia funcionar Dessa forma Daqui a pouco tinha Ambulante Andando E a coisa As pessoas As pessoas Comprando CD Aí a gente Resolveu fazer o Choro Nesse formato E deu o maior pé Porque Hoje em dia Temos as parcerias Que são O comerciante O ambulante As pessoas também Todo mundo vai Pra ouvir música Leva as crianças E isso Deu uma 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 vida nova Ao Choro Aqui no Rio E a coisa Foi fluindo E hoje A gente já toca Em vários pontos Da cidade Já é uma realidade O Choro na rua Cresceu A gente hoje Já toca Com uma lona De circo E lá na Gávea Fica cheio Dá duas Três mil pessoas Numa Numa tarde De sábado Aí com a pandemia Tivemos que parar Mas agora A partir de janeiro As coisas melhorando Com certeza Vamos voltar Com o Choro na rua Que é uma maravilha Exatamente Silvério Fantástico É o que você falou Sem querer Quando você viu Aquela multidão Ao redor E é isso E a coisa vai girando E assim Surgem os grandes Movimentos musicais Parabéns É uma felicidade É um orgulho Pra gente ver O Choro Voltando A rua Com força Trazendo multidão Isso é muito legal Bem Queria convidar Todo mundo Pra curtir Então falando Sobre o Choro Sobre a Roda de Choro E ouvir a música O Pet E o Sete Imagino que seja O Trompete E o Sete Cordas É isso? Exatamente Paulo É um diálogo Um choro Melódico Do violão De Sete Cordas Com o Trompete Porque normalmente As conversas Peixiguinha Fazia Do Choro Dele Que é o As respostas Com sete cordas Normalmente Era com flauta E com saxofone Aí Essa parceria Com Leandro Saramago Ela foi pensada Dessa forma Eu fazia um pedaço Da melodia E ele respondia Com Ele responde Com sete cordas Então ficou O Pet E o Sete É um choro Bem interessante Vamos ouvir Sim Então convido você E a todos os ouvintes Do Nas Cordas Do Choro A ir lá na internet Procurar o Choro Das Três Paulo Para você E para os seus Ouvintes Do programa Nas Cordas Do Choro Um grande abraço Do Choro Do Choro Do Choro Do Choro Do Choro Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nesse local encontrei o Zé tocando com o Walter, o Waldir, o Chapéu de Palha, o pessoal do Chapéu de Palha, né? O Josias da Flauta, tocava o Mário Pereira, uma turma grande lá da Velha Guarda aí. E quando eu vi eles tocando, cara, que eu tava me aproximando assim lá na Rua Bela, no subúrbio, eu ouvi aquela música de longe, já bateu no coração, falei, caramba, é essa música que eu quero tocar. Aquele som de trombone com clarinete, sete cordas, ele bateu no meu coração assim, cravou, falei, caramba, é isso que eu quero me dedicar. Eu tava muito nessa coisa de ficar tocando jazz, tocando outro tipo de música, MPB, aí eu me apaixonei pelo choro logo na primeira ida lá. Aí eu não desgrudei mais do Zé, comecei a gravar as fitas lá das rodas, porque não tinha material de estudo, né? Então o Zé foi meu grande mestre, eu tive o privilégio de conviver com ele 30 anos, aprendi tudo com ele. Eu sempre falo que o Zé da Velha na minha vida foi divisor de água, né? Porque eu toquei muitos anos com vários artistas, toquei com o Luiz Melodia, foi o primeiro artista que eu toquei, depois Tim Maia, Elza Soares, Paulinho, Cidade Negra, enfim, gravei muito, mas meu coração sempre foi muito do choro, né? Portanto que eu investi na carreira de ser um trompetista chorão e as coisas foram fluindo com naturalidade, comigo com o Zé. Nós só gravamos o primeiro álbum em 94, que foi indicado pro prêmio Sharp da música. Então isso foi muito importante na minha vida, porque eu sempre falo que eu fiz faculdade com melodia, os caras me perguntam, você fez faculdade de música, Suvelho? Eu falei, fiz faculdade com melodia, mestrado com o Tim Maia e doutorado com o Zé da Velha. É isso aí. E a música, a música continua, né? Eu tive o privilégio de tocar com esses artistas também, né? De aprender muito e me dedicar esses anos todos também ao choro, porque o choro é uma música muito complexa, né? Difícil de tocar com o meu instrumento, são poucos trompetistas no Brasil que tocam o choro. Normalmente o trompetista toca o erudito ou toca jazz, mas eu tenho alguns já trompetistas, né? Aqui no Rio tem o Aquiles, tem até alguns aí em Brasília também, tem no Nordeste. Mas é um desafio sempre tocar o instrumento de bocal, o trompete, tocar o choro, o de Pixinguinha, Jacó. Mas estou aqui carregando essa bandeira com o maior carinho, com o maior amor. Que história bonita! Com certeza isso aí é uma história de amor, querido. Então a gente segue com o tema para o Zé da Velha. Fechou? É verdade. Essa história minha com o Zé, né, Paulo? É uma história... Eu sempre falo que independente da música, né? O Zé é uma história espiritual, né? O Zé, além de ser meu grande amigo, meu pai, musical, meu mestre, um ser humano sensacional. E o Zé merece todo o nosso carinho, né? Pela trajetória linda que ele teve, né, tocando trombone com todos os grandes mestres, com Copinha, com Abel Ferreira, Jacó, com Pixinguinha, né? Foi o primeiro que ele começou a tocar lá, com 17 anos, a velha guarda, o Bid da flauta. Então eu tive a honra de fazer esse tema junto com o Fabiano, que é um trombonista jovem, que foi gravado no meu disco Reencontro, que é o tema para o Zé da Velha. Espero que todos gostem. São quatro trombones tocando junto, mas é um standard, né? Não é um choro, mas é valorizar o instrumento do mestre Zé da Velha. Oi, pessoal! Sou Ricardo Herz, violinista popular aqui de São Paulo, e tô ligadaço nas cordas do choro. Vamos lá! Um abração aí! Tchau! 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 Tim Tchau! Nas cordas do choro hoje a gente recebeu aqui o grande trompetista, a grande fera Silvério Pontes. Ele que, além de tocar todo tipo de música, se considera e levanta a bandeira do choro É um trompetista de choro da música instrumental brasileira por excelência Isso nos enche de orgulho e respeito Bem, Silvério, a gente sabe que daqui a pouquinho vai ser lançado o livro CD com Marcelo Caldi Queria que você contasse um pouco mais de detalhes pra gente Antes da gente terminar aqui o nosso bate-papo Pois é, Paulo, com muita alegria poder lançar esse material em parceria com o Marcelo Facilitar um pouco mais a vida dos músicos, os jovens músicos que estão fazendo universidade Pra eles interessarem pelo choro, pela música Aliás, eu sempre acho que o Brasil precisa ter o choro nas universidades Até porque o choro é uma música que dá base até pra tocar bem o erudito Tocar qualquer estilo Então, facilitar um pouco a coisa do músico tocar com um sotaque, com a linguagem do choro Aí nós fizemos essas músicas com acompanhamento, com formato de regional Com um pandeiro, com acentuação Exatamente pro jovem entender essa linguagem Porque não basta só ler a música O choro você tem que interpretar, você tem que cantar Você tem que ser um cantante da melodia Como se fosse um cantor Então, isso facilita a interpretação com a partitura Pro cara ler e com acompanhamento Pro jovem tocar aquela música Aprender a música e depois interpretar Fazer a sua própria interpretação Esse é um material que vai ser lançado agora em janeiro Silvério Pontes, meu querido Quero agradecer a sua presença aqui no Papo com o Chorão Do programa Nas Cordas do Choro Em meu nome, em nome de todos os ouvintes Dizer que é uma honra recebê-lo E que a casa está sempre aberta pra você Tá? Por favor, sempre que aparecer alguma coisa nova Um single Um vídeo Manda pra gente que a gente faz questão de trabalhar aqui E reforçar a divulgação da música instrumental brasileira Por excelência O Chorinho Meu querido, muito obrigado Fica com Deus E muita música pra você E pra nós todos Vamos que vamos Ô Paulo, eu que agradeço O convite, né? De participar do teu programa Que é um sucesso aí em Brasília Com muita alegria poder falar Um pouquinho do Do CD Reencontro Das composições Falar sobre o Choro Estou sempre às ordens também Quando quiser A gente bater essa bola aí Pra falar de música E Alegra Os seus ouvintes Muito obrigado Um grande abraço a todos E um abraço pra Essa cidade Que eu gosto tanto Brasília Alô pessoal Aqui quem fala é Silvério Pontes Trompetista, chorão E compositor Eu estou ligadaço aqui no programa Nas cordas do Choro Música 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 Muito bem, muito bem amigo Ouvinte do programa Nas Cordas do Choro Você curtiu É isso mesmo Não fica triste não Você curtiu O melhor do chorinho de Brasília Do Brasil E do mundo De todo o universo E com certeza Toda a galáxia É isso mesmo Nas Cordas do Choro Comigo Paulo Córdoba Este chorão Que vos fala Todo domingo Às 11 horas Aqui pela Rádio Cultura FM Com reprise Quinta-feira Às 20 Sábado Às 9 horas da manhã A rádio Que toca Brasília E hoje a gente teve O papo com o chorão Com o grande mestre Do trompete Silvério Pontes Ele aqui Um trompetista De música brasileira Um chorão inveterado Que levanta realmente Essa bandeira A gente ouviu Polca da Praia Interior foi As Três Meninas O tema Pro Zé da Velha De Niterói Vacaria E o Pet E o Sete Músicas do disco Reencontro Que Silvério Pontes Lançou Em 2018 Quero lembrar Quero lembrar todo mundo Que é facebook.com Barra nas cordas Do choro Onde você curte Sempre os últimos Programas Na sua íntegra E pode ouvir Na hora que você quiser Peço pra todo mundo Compartilhar Curtir Comentar E assim a gente Fortalece o choro Nas redes sociais Vou ficando por aqui Deixando aquele abraço Especial pra galera Da Harmonia Instrumentos Musicais Na 310 Norte Lá no bloco B Subsolo O Marcão O Luquinha A Joana Ou então você vai lá Em harmoniaweb.com.br Na 311 No bloco C No Subsolo Tem meu amigo Dorival Vilarim O Luthier do Choron E se recomendo demais Na 311 Bloco C Subsolo Deixar aquele abraço Especial Para as minhas tartaruguinhas Helena, Sofia, Bia e Luana Pra minha companheira Kalina Pro meu irmão O Rogerinho do Pandeiro Pra Tia Grazi Pra Dudinha E pra Alice do Dino O meu pai O Rogerão A Dona Henriqueta Um beijo no coração de vocês E até semana que vem Tchau, tchau 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 Tchau, tchau